Olá amigos, está tudo bem? Vamos a mais uma aula de Educação Física? Com bolas. Com bolas. Está tudo bem? Espero que nos dão todos bem. Vamos lá a mais uma aula de Educação Física. Temos a Violeta, a minha avistante, e o meu nome é Pedro. O professor Pedro é Educação Física. Ora, hoje vamos trabalhar com bolas. Uma ou duas bolas, com o que tiverem em casa. Já sabem que todas estas aulas, todos estes exercícios, são para vocês puxarem pela vossa imaginação, tirem ideias daqui, podem de vocês fazer outras ideias, ter outros exercícios para fazer. Assim é que se trabalha. Hoje, vamos começar com o primeiro aquecimento. Pequeninho, vamos utilizar a bola. O que é que vamos fazer? Vamos agarrar na bola assim, tocar no chão, sem dobrar as pernas. Tentar não dobrar as pernas. Vai lá abaixo, sobe. Vai abaixo, sobe. Outra. Abaixo, sobe. E parou. Muito bem. A mesma coisa. Parecido, o entende. Não é a mesma coisa. Vamos afastar as pernas. E vai tocar num pezinho e vai tocar no ovo. Vai tocar num pezinho e vai tocar no ovo. E toca no pé. Passa bem cá em cima. Passa cá em cima com o bolo por cima da cabeça. Isso. Ah. Afasta da parede. Está? Sim. Parou. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Com aquecimento. Vamos colocar a bolinha aqui junto. As pernas. E vamos rolar a bola por um lado, sem deixar cair. Duas mãos na bola. Sem deixar cair. Vamos rolar por um lado. E para o outro agora. Muito bem. A mesma coisa na cintura. Onde é a cintura? Aqui. Isso mesmo. À volta. Passa pelas costas. Passa pela barriga. Passa pela barriga. Para o outro lado. Barriga. Costas. Está bom. Vai subir mais um bocadinho e vamos para a cabeça. Passa cá atrás. Não deixa cair. Sempre a rolar. Vem. Vá. Não. Vem voltar à cara. E para o outro lado. Vamos lá fazer para o outro lado. Sem deixar cair. Isso é bom. É cimento. Agora é assim. Vamos tocar com os olhos na bola. Um de cada vez. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Mais rápido. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Mais rápido. Um. Dois. Um. Dois. Mais rápido. Um. Dois. No exercício de aquecimento. Fizemos à frente com os joelhos. Agora vamos fazer atrás. A bola fica cá atrás. Perto do rabinho. Vai lá. Eu não cansei de pôr a bola. Não sei. Então lá. Põe. E agora vamos tocar com um calcanhar e o outro. Toca com o calcanhar na bola. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Mais rápido. Um. Dois. Um. Dois. Mais rápido. Um. Dois. Um. Dois. Mais rápido. Dois. Ai. Ai. Está bom. Vamos pegarmos o aquecimento. Vamos fazer uma pequena brincadeira. Vamos colocar as bolinhas aqui debaixo. Se tiver cada um a sua. Cada um põe por baixo. A t-shirt. Senão também pode ficar só um. Se forem os dois. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Vamos tocar com a barriga um no outro. Devagarinho. Para a minha-se magoar. E vai. Eba. Dois. Ah. Mas tem que correr. Tentar apanhar. E quando estiver perto do outro. Eba. Dois. E está bom. Se for só um com uma bola. Pode tentar. Quem tem a bola. Tentar tocar no meu rabinho. Tentar lá. Tentar lá. Tentar a barriga no meu rabinho. E aí. Toc. Toc. Ah. Toc. Toc. Boa. Boa. Está bom. Agora nós temos de nos sentar. E temos de ter uma bola. Uma bola. Depois tiramos os pés de ponto. Os pés vão ao fim do monte. E vamos atirar devagarinho. Isso. Para não agarra. Não deixe a bola salveitar. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Isso mesmo. Devagarinho. Quebra a bola. E direitinha. Isso. Mais rápido. Mais rápido. Boa. E parou. O próximo exercício. Parecido. Idêntico. Mas vamos fazer barriga para baixo. Ou olhar um para o outro. Deitado barriga para baixo. Depois põe-me lá para trás. Chega mais para trás. Eu também. Não faz mal. Está cá ali. Vai para ali. Isso. Vem mais para aqui para o pé de mim. Vá. Mais rápido. Vai. Tira duas mãos. Duas mãos. Isso. Mãe. Mãe. Ai. Está triste. Boa. Boa. E está bom. Próximo exercício. É. Nós temos. Temos uma bola. Agora também é preciso só um. Vamos pôr-nos à frente do pai ou da mãe e vamos retirar a bola e a bola só pode tocar uma vez no chão. Só uma. Só uma. Para parar as mãozinhas para agarrar bem. Agarrou. Mais força para mim. Isso mesmo. Boa. Muito bem. Outra. Não faz mal. Não faz mal. Continua. Ah. Espetáculo. Muito bem. Boa. Nós ainda temos de ter uma bola e vamos pôr-nos à frente outra vez. E agora é igual só que não vai bater nenhuma no chão. Já não toca no chão. Isso mesmo. Vamos fazer isto várias vezes. Se já for muito fácil podem afastar-se mais um do outro. Ou então vamos fazer se apega. Se agarramos a bola com as mãozinhas vamos lançar a bola para as mãos. Então eu agora eu quero a bola aqui. Está bem. Então eu vou pôr as minhas mãozinhas. Joga para mim. Isso mesmo. E tu queres a bola aonde? Aqui. Então vou lançar para lá. E eu quero a bola aqui. Ah. E agora onde é que tu queres a bola? Aqui. Ui. Ah. Mas é que eu quero a bola. E eu quero aqui. Boa. E agora tu onde é que queres? Quero aqui. Eee. Muito bem. Boa, 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 boa. Aí. Continuamos com os lançamentos. Agora se tiverem a fazer os dois ou se tiverem uma caixa ou um arco também podem fazer. Não tendo podemos improvisar e fazemos com os bracinhos. De várias distâncias, de várias posições, o aluno pode lançar a rola e tentar acertar. Não provocando o traumatismo da minha. Vai. Onde é que tem que acertar com o bolo? No cesto. No cesto. Entre os braços. Boa. Boa. Outra lado agora. De ali. De ali. Muito bem. Mais uma. Vai. Outra. Iiii. Está bom. Então agora o que vamos fazer é... Vamos bater com a bola no chão e tentar agarrá-la à primeira vez que toca no chão e volta para nós. Nós agarrá-la novamente sem deixar cair, tá? Podemos fazer no lugar. Vamos lá experimentar. Podemos fazer algumas vezes assim quietinhos. Devagarinho. E depois podemos. Ok. Já está muito fácil. Então vamos fazer a caminhar. Boa. Vai. Continua. Continua. Não precisa correr. Fazer as coisinhas bem feitinhas. Muito bem. Está ótimo. Também é graça. Uma coisa só. Em vez de ser para baixo é para cima. Muito bem. Sem deixar cair. Lá. Outra. Isso. Mais uma vez. Não muito alto. É para fazer o bem. Lá. Mais uma. Isso mesmo. Se for muito fácil. Podemos fazer. Por exemplo. Lança a bola ao ar. E bate as palminhas. E tenta agarrar. Boa. Mais uma barra. Essa barra tem de ser mais difícil. Isso mesmo. Continua. 5 vezes. 5. Boa. Você tem que agarrar. Boa. Está bom. Está bom. Agora a bola sobe um bocadinho. E vai encaixar aqui. Perto dos joelhinhos. Ou entre os joelhos. E apertamos. Já não vamos saltar. Porquê? Sim. Já conseguimos andar. Vamos lá andar. Vamos lá. Vai. Andar. Andar. Primeiro rápido. Isso. Para um lado. Para o outro. Por este lado aqui. Para a frente. Para trás. Sem deixar cair. Sem deixar cair. Até a parede e voltar. Volta. Tem a vir ao pé de mim. Tem perto de mim. Se estiver aqui. Pode por um bem. Está bom. Agora. Boa. A linha de educação física. Espero que tenham gostado. Mantenham-se em casa. Fortes e saudáveis. E rapidamente estaremos juntos. Tchau! 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 Tchau!